Música Música Vem, vem, vem Quatro, dois, dois, três, cinco, dois Ai, enquanto a tua, enquanto a tua Mãe, enquanto a tua, meu amor Música 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 e na minha cabeça e no escute com fogo eu não cantei acaso a minha cabeça e aí e aí para você para você para você a mais poderosa a mais poderosa para você para você para você para você e aí eu de acaso doamne não plecam doar me aduc aminte de sufara dela não acredito em ninguém acredito doamna minha não 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 Que diz-se que foi um greu quando ia casa, tata meu Quando ele está, meus homens E eu estou no finalizar Que diz-se que foi um greu quando ia casa, tata meu Vô, me... Sei! 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 Quando todos vocês, quando vocês vocês que estão pensados Para fazer bani para os filhos E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL